Durante o seminário em comemoração ao Ano Internacional do Cooperativismo, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, falou sobre a Constituição Brasileira de 1988 e o regime jurídico das cooperativas. O ministro ressaltou ainda a importância econômica do setor. Em Mato Grosso do Sul, são 100 mil cooperados que empregam cerca de 4.500 pessoas no mercado do agronegócio, crédito, infraestrutura e saúde. Tenho a impressão que isso é uma força hoje na nossa economia, especialmente para os estados que baseiam a sua economia no agronegócio. Nós sabemos que mais de um terço, talvez, da produção venha das atividades cooperativadas ou associadas às atividades de cooperativa. Então, acredito que o país tem que buscar essas formas diversificadas, fortalecer a iniciativa privada, fortalecer as iniciativas associativas. Advogados, magistrados e empresários do setor participaram do evento que contou ainda com a presença do presidente da Organização das Cooperativas Brasileiras no Estado, Celso Regis. Durante o seminário, o ministro do STF afirmou que os valores cooperativistas contribuem para o equilíbrio das classes sociais. O Brasil é um país com características muito peculiares, mas uma delas é que se diz que o país desenvolveu-se economicamente sem prestar atenção na criação de uma classe média, sem prestar atenção nesse fosso que se estabelece entre pobres e ricos. Mas é importante que haja esse equilíbrio e acredito que o cooperativismo permite essa visão solidária que se reclama tanto na sociedade. As comemorações do sistema cooperativista continuam neste sábado em Campo Grande, Dourados e São Gabriel do Oeste. Aqui na capital, o evento será nos altos da Avenida Afonso Pena a partir da uma da tarde, com atividades esportivas e culturais para a população. Não, não, eu vou falar. Obrigado.